Olha aqui, Caião eu estou com a seguinte angústia, me converti em 2011, o cara converte e já está com angústia Outro dia, esse cara tem uma semana que está aqui, comecei a frequentar uma igreja batista de gente muito boa O que acontece é que logo no início da minha frequência lá, me chamaram para tocar no louvor Eu estou separado desde o final de 2010, eu tenho dois filhos, uma menina de 15 e um garotinho de 8 O que acontece é que fim de semana, pego eles para ficar comigo Então programações de sábado, domingo, sexta, geralmente pego eles Geralmente pego eles, mas tenho que deixar com alguém para tocar lá na igreja Por que? É, mas não me sinto bem com isso, não sei Não, eu também, não me sentiria, sua prioridade não é tocar lá na igreja, sua prioridade é tocar com os filhos Essa é a pergunta dele É, cara, está invertendo a ordem das coisas Entendo que na igreja temos que trabalhar, mas não tenho vontade disso, eu tenho vontade de ficar Não tenho vontade de ficar tocando, me envolvendo nos eventos, não tenho vontade dessas coisas Para com isso, vai cuidar dos teus filhos E eu ainda sofro financeira, psicologicamente, pela minha separação e a falta do cotidiano com meus filhos Claro E parece que tudo que é programado, que tudo que é programação, que aparece, é só nos dias que eu pego os meninos Enfim, queria chegar na igreja, quietinho, sentar, ouvir a palavra, falar com algum irmão, ir para casa Tem muita coisa pendente na minha cabeça, muita ferida no meu coração para ficar me envolvendo com banda, com ensaio, com assuntos eclesiásticos Ao mesmo tempo, me sinto culpado de não querer essas coisas Muito culpado e com medo de estar me esquivando de algo que é correto Correto o que? Não sei, estou muito confuso, me ajude Ai, meu Deus, olha, se você transar, transar, transar com uma mulher, não nasce uma igreja Não nasce um púlpito Não nasce uma bateria, não sai uma guitarra Sabe? O obstetra não tira dela umas baquetas Se bem que, pois bem Não nasce Não nasce banco de igreja Não nasce nada disso Nascem filhos Qual é a sua dúvida do que é mais importante? Se é o sábado Ser honrado Ou o homem doente ser curado Qual é a sua dúvida se o que é mais importante? É Ficar com seus filhos Você que é um homem separado E só tem de sexta a domingo para estar com eles Ou ir para a igreja como um adulto imbecilizado Ficar tocando lá umas baquetas e não sei o que e tal Porque Senão Deus não vai apreciar você Que Deus é esse? Pense Pense, por favor Pense você Pense Estou tirando meu sonho Pense Pense em todos vocês Será que essa culpa não resiste? Subsiste diante de um pensamento mínimo Da luz mais simples do evangelho Será que essa dúvida terá o poder de Sobreviver Se a luz mais básica do ensino de Jesus Cair agora sobre você e sua mente E você não tiver medo de pensar Com o entendimento de Jesus Que é o que falta a vocês É pensar Com o entendimento do evangelho E assumir que aquele é o entendimento do evangelho Não importa Se o anjo Gabriel tiver dito coisa diferente Paulo disse Manda sair Porque o evangelho é absoluto Pense Pense Eu duvido que você E vocês todos pensando Alguma culpa Sobreviva Eu duvido que alguém com o mínimo de bom senso Tenha a ousadia de dizer Meu filho Deixe as crianças com a sua mãe Vá lá ficar quatro horas na igreja Participando das reuniões Porque o Senhor compensa a luar Abençoando os seus filhos Eu lhe digo Sai Satanás Que diga isso Seus filhos vão ficar revoltados Chateados Zangados Sem querer estar com você E daqui a um tempo você vai escrever aqui Dizendo Não sei por que Que os meus filhos são tão distantes de mim Manda conta Para a igreja Mas ela Nesse dia Vai acusar você De ser um mau pai Nesse dia Quando a sua filha De 15 Tiver 18 E doida Eles vão dizer Que você não vai poder Tocar lá Porque A sua filha Anda descassetada Demais Meu irmão Abre os olhos Cuide de você Na presença de Deus Vá quando puder Mas não cumpra obrigações Nada aproveita em tais obrigações Isso é sacrifício de bodes e de toros Você está derramando É o seu próprio sangue Fazendo sacrifícios em altares Colocando o sangue Do seu cansaço Do seu desânimo Da sua contrariedade Como devoção forçada a Deus Quando todas as suas células Clamam e pedem a você Para você fazer O que você sabe que é certo Acabou